Eu avisei aqui que Sean Strickland desceria até o nível subterrâneo e rasgaria todo e qualquer tipo de manual politicamente correto com o aproximar da luta contra o Israel Adesanya. E eu tava certo. Só hoje, em entrevista publicada pelo site MMA Junkie, o americano chamou o campeão dos médios de prostituta, homossexual, enrustido e mais, abre aspas. Ele venderia a bunda pelo dólar. Ele não tem orgulho, caráter. Se estivéssemos em 1942, ele estaria marchando pelas ruas. É um dos melhores kickboxers do mundo. Mas como homem, não sei o que aconteceu com ele. Não vale nada, é um merda. Também avisei aqui no canal que não importa o quanto Strickland desça, esse stress talk não vai desestabilizar, tirar o Adesanya do eixo. Não me entendo errado. Vai irritar, claro. Vai provocar reações e gargalhadas na coletiva de imprensa. Mas não a ponto de deixar o campeão emotivo, descaracterizar o seu jogo. Ainda assim, não podemos esquecer o quão traiçoeiro é o esporte. Qualquer pisão em falso ou noite mal dormida decreta a troca de campeão. A conjuntura, aliás, nunca foi tão propícia. Só nos últimos 11 meses tivemos troca de reino. Peso mosca, peso galo, peso leve, peso médio. Afinal, o Alex Poitain começou em 2023 como campeão. Meio pesado e peso pesado. Isso entre os homens. Entre as mulheres, nesse mesmo recorte de 11 meses, todos os quatro cinturões mudaram de mãos. Só não mudou nada nas divisões masculinas até 66 e 77 quilos. De resto, passou o verdadeiro passaralho. E o que isso tudo tem a ver com a luta principal do UFC 293 desse sábado? Nada. Mas quem acredita em ventos de mudança e não acredita em coincidências, de repente é um indício. Falando sério, repito. Um adversário mais estático, lento, que não mexe os pés e nem a cabeça, não chuta nem defende chutes, tem envergadura inferior e não faz questão de usar o wrestling, é o sonho molhado do Izzy. O favoritismo do atual campeão na proporção de quase 6 pra 1 lá na stake é absolutamente justificável. Mas e se o cara tá lesionado e a gente não sabe? Seu treinador garantiu pós-Poitain que Izzy tava lutando com o joelho baleado. E o outro fator X, se a DeSânia não fez o treino apropriado por subestimar o caipira americano, cujo jogo no papel encaixa bem com o seu. Ou quem sabe o ombro sai do lugar, uma canela espatifa, ou até o jogo de pressão do Strickland funciona e a mão certa entra no lugar certo. Eu sou o primeiro a dizer aqui que não se aposta em exceção. Nosso dinheiro, nosso tempo são preciosos demais pra isso. Mas também não quer dizer que esses cenários não aconteçam. Afinal, todos os campeões que citei foram depostos em 2023 por um motivo ou outro. E quase todos eles eram favoritos. Por isso, tava imaginando aqui como o UFC fica com uma zebra dessas. O campeão mais popular e confiável derrotado pelo lutador mais politicamente incorreto e instável. Sem nenhum juízo de valor, Strickland campeão é quase a mesma coisa que botar o Léo Lins como relações públicas da sua empresa. Ainda mais se essa for uma empresa de roupas para pessoas, digamos, acima do peso. Vejam, o UFC sempre quis ser a maior liga esportiva do mundo. Mas pra massificar dessa forma, precisa convencer públicos mais sensíveis do que o público masculino de 18 a 35 anos. A DeSany até disse antes do anúncio da luta que não queriam casá-lo com o Strickland porque ele poderia envergonhar a empresa num grande palco. De verdade, acredito nisso. Como o Strickland não era um desafiante incontestável, de repente alguém ali dentro foi contra botar os holofotes no cara. Easy insistiu na luta porque sua confiança, claro, é suprema. Mas insisto, e se ele acabar sendo a porta de entrada, o pontapé de partida pra que todo tipo de grupo de interesse tente cancelar o UFC? Pra vocês terem uma ideia, só no último mês, o Sean foi chamado de racista pelo Keith Lee, ex-lutador do Bellator e irmão do Kevin Lee, e pelo Mike Perry. Ouviu de um amigo muçulmano no Extreme Culture que não pode ser visto em seu país com ele por comentários feitos sobre o Islã no passado. E viu um grupo de mulheres pressionando o governo australiano pra cancelar o desembolso feito pelo país pra garantir o UFC 293 por causa da seguinte declaração. Abre aspas. O que vocês fizeram, cara? Deixaram as mulheres irem para a força de trabalho e agora as crianças estão criando a si mesmas no TikTok. Acho que deveríamos eleger alguém que bote as mulheres de volta na cozinha. Sem querer descontextualizar, o Strickland fala esse tipo de coisa aos risos. Ele acha que tem uma veia cômica e soa engraçado fazer o jogo da ofensa, né? Atacar tudo e todos sem distinção. Irritar a comunidade do jiu-jitsu na semana passada dizendo que jogou fora a faixa preta porque jiu-jitsu simplesmente não funciona, eu não tô nem contando. Foi a coisa menos ofensiva que ele disse no mês. Pra quem não lembra, antes da última luta dele em Las Vegas, o Michael Bisping, que o entrevistaria em caso de vitória, chegou a fazer um apelo. Abre aspas. Se você vencer, Sean, por favor, Sean, mantenha os insultos pra você mesmo. Estamos na TV, cara, na ESPN. Tenha um pouco de classe. Só que o Strickland não é engraçado ou transgressor como imagina. A questão, então, passa a ser por que ele tem audiência altíssima por onde passa? Em primeiro lugar, tem o lance da identificação. O Strickland teve uma juventude de cão. Foi abusado de todas as formas possíveis por um pai viciado em drogas, extremamente abusivo. Mas, principalmente, na minha leitura, o Strickland acaba sendo magnético pra muita gente por estar sempre no limite, na fronteira do caos. Vira um espetáculo bizarro, tipo, até onde ele vai? Muita gente sintoniza pra ver se o cara cruza essa fronteira e termina com a própria carreira. Falando. Em tempos de sensibilidade elevada, não tem jeito. Quem tem coragem, pele grossa o suficiente pra apertar certos botões, acaba naturalmente se destacando. Pro bem ou pro mal. É o caso dele, o outro extremo do politicamente correto. Strickland fala de propósito pra chocar o status quo atual. Então, sinceramente, acho que Strickland seria um campeão bem popular. Rejeitado por grande parte do público, controverso, mas permanentemente debatido. Popular. A minha dúvida é como a empresa o promoveria, como confiariam na língua dele, como tratariam o Strickland como porta-bandeiras depois de quilômetros de declarações controversas. Principalmente por ele estar tomando o posto do Adesanya, capa do game UFC 5, lançamento mundial da EA Sports. Imaginam o Strickland capa de qualquer produto comercializado pelo UFC? Debaixo do seu guarda-chuva, Dana White sempre garantiu total liberdade de expressão, sempre se arvorou naquele lema, né? Esse não é um concurso de sentimentos. Mas, meu irmão e minha irmã, se tem alguém que pode desafiar o patrão nesse conceito, esse alguém é o Sean Strickland. Então, se der zebra no sábado, é bom que Dana White esteja com o estoque de dipirona reforçado, porque a dor de cabeça é garantida. E, claro, isso é apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, como seria o mundo com o Sean Strickland campeão? Vocês preveem muito caos, como eu estou prevendo, ou não? Acha que, de repente, a grana, a atenção do público endireita, o cara fica mais pianinho, mais tranquilo? O que você acha que seria do UFC do peso médio com essa zebra? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Não deixa esse... Não fecha essa janela sem deixar o like, sem clicar na mãozinha positiva aqui embaixo. É a sua forma de retribuir, ajuda bastante a gente. E não percam também o último vídeo do canal, que foi sobre a torcida de Israel Adesanya para Hans Ekmaev contra Paulo Borrachinha. Por que disso? E será que é verdade mesmo ou é da boca pra fora? Clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.